Música Hello people, tudo bem com vocês? Cheguei com mais uma resenha aqui no canal Hoje é segunda, dia de resenhas de produtos de beleza E na resenha de hoje vocês vão conhecer essa máscara preta aqui Da marca Face Beautiful Profissional Se você gosta de vídeos assim, já vai se inscrevendo aqui no canal Deixa o teu like e me acompanha nas redes sociais Instagram e Facebook é tudo Pri Andressa Oficial Lembrando que o post completinho sobre o produto está lá no blog O link está aqui abaixo na caixa de descrição Então aproveitem e sigam o blog pelo Google+, ou pelo Friend Connect Pra ficar sempre por dentro dos posts novos, tá? Chega de bababla, vamos pro vídeo de hoje Essa máscara preta aqui, ela é uma máscara de limpeza e clareamento E a marca promete que essa máscara tem um efeito eficaz e inovador De eliminação de espinhas, acne e manchas na pele Contém argila preta e filtro solar Vamos partir logo pra aplicação A aplicação é muito simples Com o rosto limpo Vou pegar o algodão e a água em MC lá Pra poder limpar o rosto, tá? Então limpo o rosto O modo de usar é muito simples É só pegar essa máscara com a ajuda de uma espátula ou com os dedos mesmo E espalhar uniformemente por todo o rosto Aguardar uma pausa de 30 minutos e depois retirar Então vamos por partes Primeiro vou passar aqui no rosto Com a ajuda dos dedos mesmo, tá? Ela vem com um cortezinho Então você consegue abrir puxando, tá? Então já tá aberto Vamos lá A máscara preta eu vou botar aqui na palma da mão, tá? Ui! Ai meu Deus! Ela é bem pegajosa E agora eu vou espalhar uniformemente sobre toda a pele facial Vamos lá! Pronto! Agora linda e plena assim como estou Vou esperar a pausa de 30 minutinhos Ó, tô melecada Enfim Agora é só esperar a pausa de 30 minutos E eu já venho com o resultado Mas já quero adiantar pra vocês que A fragrância dessa máscara é muito gostosa E ela é muito refrescante Eu tô sentindo minha pele assim bem refrescante, sabe? Então já tô gostando Então quando passar os 30 minutos eu venho aqui e converso com vocês, tá bom? Então até daqui a pouco Bom gente, passou os 30 minutos E eu não tô conseguindo nem falar direito Porque a máscara quando seca ela estica a pele E vocês já sabem que eu tô conseguindo nem Ah, enfim Ó, tá bem sequinho Tão vendo? E agora é só remover Parte legal então Vamos lá A marca recomenda tirar com água fria O que ficar, tá? Então Com algodão Aqui E um pouquinho de água Eu vou remover aqui o que ficou Ó Esse é o resultado A pele tá bem sequinha Ó Gostei 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 Então é isso meus amores Me contem nos comentários o que é que vocês acharam Por mim está super, 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 super aprovado Eu amei A pele tá bem sequinha Bem limpa E tô com a sensação que ela tá meio uniforme Não tá com manchas E removeu bastante cravo que eu tinha Então Show de bola O preço foi nada mais nada menos que R$1,50 Então Valeu super a pena comprar e testar E por mim Está aprovado Se vocês já usaram esse produto Por favor me contem nos comentários Porque eu vou amar saber Lembrando que O post completinho sobre esse produto Está lá no blog O link tá aqui abaixo na caixa de descrição Tá bom? Se inscreve no canal Deixa o teu like Me acompanha nas redes sociais Instagram e Facebook É tudo pra ir a dança oficial Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijo Fiquem com Deus Fiquem na paz Até o próximo vídeo Tchau, tchau